A concentração foi no pátio do Detran, na cidade Jardim, na capital. Aos poucos, o espaço foi se tornando um mar amarelo, de adeptos ao pedal. E a turma aproveitou para levar as mais diferentes bicicletas. A Ivani decorou a magrela de Mini. É porque eu gosto de criança e gosto da Mini e do Miki. Quando a meninada vê a sua bicicleta toda enfeitada? Aí vem a tiazinha, que caminha na bicicleta. Adultos e crianças atenderam o chamado da Record Goiás. Afinal, pedalar faz bem para todo mundo. É bom para a saúde da gente, é bom para o exercício. É, mas antes de sair pelas ruas da capital, é importante dar uma revisada na bike. E o nosso parceiro, Fernando Bicicletas, marcou presença com a oficina móvel. A segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Também com a equipe aí, de prontidão, para poder atender aqueles chegadinhos com a hora. Regulando, lubrificando, aqueles ajustes rápidos. Checando o freio. Isso mesmo, o freio tem que estar bom, senão causa acidente. O Bora de Bike, edição de número 37, teve o apoio do Detran Goiás. Ainda mais neste mês, que é dedicado à conscientização no trânsito. Nós estamos no mês Maio Amarelo, é um mês de conscientização. Então, sempre a educação de trânsito, por determinação do nosso presidente, tem feito ações aí de conscientização para a sociedade em relação à segurança de trânsito. Olha, o presidente do Detran, o Valdir Soares, o delegado Valdir, não veio no Bora de Bike, mas Vinícius, que é filho, pode vir falar uma coisa. Vai representar o pai e vai pedalar mesmo ou não? Claro, tá doido. Um evento bonito desse jeito aqui, com esse tanto de gente bonita, tá doido. Vim para pedalar. Parabéns para a Record pelo evento, né? O patrocínio do Detran. Que evento bonito, maravilhoso. E vamos andar de bike. Vai dar conta de fazer os três quilômetros? Rapaz, é uma missão, viu? Mas não é missão dada, é missão cumprida aqui, viu? A Record Goiás é a TV do povo. E por isso, mais uma vez, o Bora de Bike contou com a participação de mais de 4 mil pessoas. Esse ano a gente já está no terceiro passeio, esperando fazer outros passeios ainda, no próximo semestre. E é um sucesso total. E a gente tem que agradecer todos os ciclistas, a população, os nossos parceiros, né? Como o Fernando Bicicleta, a Unimed, o Detran, o Governo de Goiás. Temos que agradecer a todos. Já foram 37 passeios que a Record propiciou a toda a população de Goiás. Servidoras efetivas e aposentadas do Detran adoraram a ideia do passeio da Record. Estou aqui com a torcida, né? Prontinho para pedalar, poluir menos, obedecer ao trânsito, né? E o sinal acima de tudo, porque, afinal de contas, é maio amarelo, né? Uma festa bonita. Linda, maravilhosa. E a gente fica muito orgulhosa. Participo do Bora de Bike dentro da primeira edição. E não é que teve desafio nessa edição. O apresentador Cláudio Silvério versus o diretor executivo da emissora, Cícero Rocha. Dada a largada, o comboio do maior passeio ciclístico do Centro-Oeste foi animado pela carreta Maçã do Amor, no comando do apresentador Douglas Branguinho. Começou! Para de bike! Vem comigo! A galera do pedal deixou a noite de Goiânia ainda mais linda, num percurso de 12 quilômetros. Os personagens da carreta deram um show de dança. E os ciclistas deram um show de responsabilidade, educação e companheirismo no trânsito. Olha só que música linda! E anda aqui o nosso passeio! Olha que noite maravilhosa! A rua, o céu limpinho, o clima gostoso! O bora de bike fica ainda mais lindo durante a noite. E haja pernas para pedalar nas ruas da capital. Depois de pedalar por alguns quilômetros por ruas e avenidas de Goiânia, a parada obrigatória é aqui na T7 do Bueno, em frente à Unimed. É aquela hora de tomar a água para continuar o passeio. Por aqui, ninguém ainda demonstrou cansaço. Cansamos não, vamos que vamos! E aí, tá valendo a pena mesmo, hein? Tá valendo demais, ó, só adrenalina aqui, só vamos! Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade de Goiânia e a Polícia Militar garantiram a segurança da galera. E volta ao Detran, o vereador Isaías Ribeiro é adepto ao pedal. De noite, ficou muito bacana, muito gostoso. Saúde, a família reunida aí, foi uma verdadeira festa. Eu não perco nenhuma edição aqui no Bora de Bike, é muito maravilhoso. Na chegada, ninguém foi embora. Todo mundo querendo concorrer a seis bicicletas. Um presentão da Fernando Bicicletas. Douglas Branquinho e Cláudio Silvério comandaram a festa com a direção de Cícero Rocha, diretor da Record Goiás. O primeiro sortudo foi o Elson, morador do Moinho dos Ventos. Falei para o meu filho aqui, vamos ganhar hoje, é a primeira vez, terceira edição, hoje é o nosso dia. E a bicicleta vai para quem agora? Nós dois, o que é isso aí? É eu e ele, vamos pedalar, né, Léo? Rafael Alexandre levou a segunda magrela. Quando você ouviu o seu nome sendo anunciado, o que você pensou na hora? Nossa, eu pensei, meu Deus, é o meu nome. Aí eu já saí correndo aqui para vir. Feliz? Demais. Mais uma criança foi sorteada, a Milena. Estou muito feliz. Eu nunca, nunca, isso nunca aconteceu comigo. Agora me conta, vai dividir a bicicleta com o irmãozinho. Não. É só sua? É. A Ivone, moradora do Parque Ateneu, sempre participa do Bora de Bike. Dessa vez, ganhou uma magrela novinha. Feliz demais. A próxima vez agora minha esposa vai vir nele, eu vou vir na minha. Porque só tinha uma bicicleta? Só uma. E agora é dele. O Reinaldo foi o quinto felizardo. Segunda vez que eu faço passeio e ganhar bicicleta essa aqui, maravilhosa dessa aqui. Muita felicidade. E para fechar a premiação, a Divina Lucie ganhou uma bicicleta. O passeio foi bom? Oh, demais. Eu estava até doente, não ia vir, resolvi vir. Ganhei. Valeu a pena? Valeu. Feliz onda? Demais. Presente dia das mães, né? O Bora de Bike foi um sucesso total. Mas se você não participou, fique ligado. Ainda serão realizados mais passeios da Record Goiás neste ano. Legenda Adriana Zanotto